Fala galera do eSportTV! Ao meu lado hoje, Bruno Nobru, um dos grandes craques do Free Fire. Esse jogo que está quebrando todos os recordes nas redes sociais, nos campeonatos. E esse daqui ganhou a Pro League, ganhou o Mundial, tudo isso jogando pelo Corinthians. A gente agora vai fazer muita pergunta, porque eu quero saber tudo de você, pode ser? Com certeza, vai ter muito conteúdo aí! Vamos começar pela Pain, tá? Salve tropa, Venizinho na voz. Estou aqui hoje para fazer uma pergunta para o nosso amigo Nobru. O moleque brabo conquistou a Pro League, campeão do Mundial, MVP ainda. Moleque brabo, não tenho o que falar dele, mano. Humilde demais, merece tudo o que está vivendo. Queria saber o que você está esperando do seu time para a próxima Pro League, para o próximo ano todo. E é isso, é nós, estamos juntando. Sobre a Pain, querendo ou não, tem essa parada da gente ter um time que joga contra o outro, mas a gente tem aquela amizade fora do jogo, né? E os irmãos são super engraçados, até porque dificilmente eu consigo diferenciar os três lá, mas tem um enorme carinho. E o que acontece é assim, o que eu espero é um bom resultado, não é porque a gente foi campeão da Pro League, do Mundial, que eu fui MVP. O time foi, entendeu? Que não é um título que só eu conquistei. Se a gente já trabalhava duro, a gente vai trabalhar mais. Se a gente já treinava, vamos treinar mais para estar demonstrando um bom desempenho, um bom resultado. Agora vamos para a galera do teu time. A minha pergunta para o Nubru é, qual é a sensação de ser o melhor do mundo? É, Marisa. Eita, eu acho que assim... Você se considera o melhor do mundo? Não, não me considero. Essa é uma questão que o pessoal me pergunta bastante nas minhas redes sociais, nas minhas lives. Mas assim, como eu já comentei, não é uma coisa que eu conquistei sozinho. Se não fosse os companheiros de equipe me ajudando, eu não conseguiria. Se não fosse aquela torcida, aquele pessoal vibrando com a gente, eu também não conseguiria. E assim, independente de qual título eu conquistar, qual meta eu conseguir atingir, eu não vou mudar a minha pessoa, entendeu? Então, é uma coisa assim que não vai mudar nada no meu caráter. Vou continuar tendo meus pés no chão e trabalhando duro sempre. Quem que você considera o melhor do mundo? Hoje em dia, o melhor do mundo para mim é o meu pai. Eu me inspiro muito nele, sabe? Então, sempre foi uma pessoa que me apoiou, independente de onde fosse. Foi no futebol, quando não deu certo, foi nos meus estudos que ele nunca deixou faltar. E quando eu falei, pai, estou num joguinho, ele, pô filho, está viciado, mas sempre esteve ali me apoiando e vê que hoje em dia está dando resultado. E ele joga? Ah, joga, pô, joga. Está naquela briga para chegar no mestre ali, então está ali no diamantezinho ali e tal, mas está seguindo firme. Agora que a gente falou no seu pai, ele também é seu empresário, né? Como é que começou essa ligação aí de vocês? Quando você percebeu que você precisava de alguém para cuidar das suas coisas? É, essa ligação a gente sempre teve, até porque o meu pai me teve com 15 anos. Então, é, foi uma criança tendo outra, entendeu? Então, é, eu tive uma juventude assim que eu saia para jogar a bola, pô, meu pai estava do meu lado, falava, toca a bola, pai. Ninguém acreditava assim, eu olhava o pai. Então, eu sempre estive ali lado a lado com ele. E assim, no Free Fire não foi diferente. No começo tem aquela preocupação porque não entende muito bem, entendeu? Mas assim, eu fiz por onde ele acreditar, sabe? Meu pai é daquelas pessoas que só acredita vendo acontecendo. E eu fiz acontecer, ele acreditou. E assim, conforme eu fui sendo reconhecido, muitas coisas começaram a surgir. Empresas, alguns negócios, assim, e eram coisas que eu não tinha autoridade ali para estar conversando, não estar tomando a frente. Então, meu pai, ele é uma pessoa formada em administração. Então, eu falei, pô, nada melhor do que ter o meu pai do meu lado. E era uma época que ele estava desempregado. Então, hoje em dia, eu consigo sustentar minha família, consigo sustentar tudo lá em casa. E não tem nada mais gratificante do que isso. Você sempre deixou isso aberto que você não saiu da sua casa. Você não quis ir para a GH, né? Eu sei de onde eu saí e, meu, eu tenho um extremo carinho por onde eu moro. E o pessoal questiona bastante, assim, pô, cara, você já não está ganhando algum dinheiro para se mudar? Por que você não vai mudar na GH com os meninos? Porque, querendo ou não, é uma mansão lá, entendeu? Então, mas assim, não tem nada mais gratificante do que, pô, geral batendo ali na minha porta, querendo tirar uma foto e ter o livre acesso, assim, entendeu? Uma coisa que eu não privo ninguém. O pessoal quer chegar, quer bater um papo, quer tirar uma foto. E, assim, o que mais me encanta é que o Free Fire, ele não só é uma coisa que é um passatempo, não é uma coisa que é só diversão. Na minha comunidade, infelizmente, existem muitos tipos de coisas que você vê menores, assim, que acabam se envolvendo com drogas e outros tipos de coisas. E é uma coisa que acaba salvando, assim, sabe? Eu vejo que eu vou passando entre as vielas, assim, os meninos estão jogando no celular, tá se divertindo ali e é uma coisa que eu tenho, meu, é muito gratificante, sabe? Olha os moleque, como é que tá aqui no banheiro? Cadê? Cês tá jogando aí? Não, meuzinho, tá bom? Não, calma, calma. Cês já tá gravando já, miséria? Lógico, lógico. Não, então manda um ai no Bruzeira Pelão aí pra mim. Ai! E começou com o Banho de Loucos, né? É, começou... Foi a primeira formação. É, começou com a BDL, né? Que foi a famosa Bando de Loucos e foi aí que eu enfrentei o meu primeiro campeonato profissionalmente. E aí foi onde a gente chamou atenção, entendeu? Bando de Loucos, quem são e já sabe, né? E quem eram? É quando a gente... Vocês se conheciam? A gente se juntou, foi uma coisa até engraçada, porque... Hoje em dia o companheiro de equipe que eu tenho, que era da minha antiga Gilda Coff, é o Japa. Ele virou pra mim e falou assim, pô cara, é... Tem uns amigos meus ali que quer montar um time pra Pro League, que que cê acha? Eu falei, bora mano, quem são? Aí ele falou, ah, level up, que não sei o que, e eu não tinha contato com o level. E pô, eu era super fã do level e ainda sou. Não, sem dúvida, bora. E foi aí onde começou, foi eu, level up, é... Teve o Pedro também da equipe da God, junto com o level, teve o Papa XT também, junto com o Japa. Infelizmente, o Japa era uma pessoa que era de menor, entendeu? Ele não era emancipado ainda. Então, na semifinal, pra ir pra final, com certeza, né, porque o nosso time tinha muita qualidade, a gente acabou sendo desclassificado. Mas mantivemos a cabeça no lugar, focamos na próxima Pro League e tá aí, ó, campeão, entendeu? Muito bem! Vamos aproveitar e mostrar do Japa? Bora! Aí Nubu, conta pra gente qual foi o momento mais difícil da tua carreira. Foi quando eu achei que não tinha possibilidade de dar certo. Porque, assim, como eu disse, eu venho de comunidade e não tinha suporte nenhum. Pra mim, fazer minhas lives, eu tinha que baixar um aplicativo dentro do celular e transmitir, entendeu? O pessoal não conseguia ver a minha face, o microfone, por conta de eu morar em comunidade, aquela coisa. Deu na cabeça do vizinho, pô, vou escutar uma música, pum, ligava música. Meu, tomava direitos autorais assim, é, direitos autorais pra mim era bom dia e boa noite. Por causa do fundo, da música de fundo. Toda live, entendeu? Foi onde eu virei pro meu pai e falei, pai, eu preciso da sua ajuda. Meu pai desempregado, pegou o cartão dele e estourou tudo, entendeu? Depositou todas as fichas dele em mim e eu fiz valer a pena. Te assusta ver os números da sua live? É, não que me assustam, mas assim, até hoje eu não tenho noção do tamanho da pessoa, do streamer, da figura pública que eu sou. Entendeu? É, o pessoal me vê na rua assim, chinelão, de bermuda assim, e me olham com um olhar assim, fulminante, sabe? Então... É muita gente. É muita gente. Você vê que eu pego o quê? É, mais de um milhão de visualizações por live, entendeu? Então é surreal. Não, tem país na Europa que tem isso. Não, é, os gringos vêm mandar as mensagens lá que eu tenho que abrir o tradutor, porque eu não entendo nada. É, e, pô, é, mais de 130 mil pessoas simultaneamente, entendeu? Então, é muita gente. E você abre sua vida pra galera na live ou não? Você é mais... Vamos só falar de jogo. Não, abro, pô. Eu creio que, assim, eu tenho mais contato com as pessoas da live do que com a minha própria família, entendeu? E eles são a minha família, sabe? Então, quando eu tô precisando ali, tô passando por uma fase difícil, às vezes eu pego um fã, vou conversando com o fã ali, o fã vai me tratando com super carinho. É uma família pra mim também, sabe? O futebol foi presente na sua vida durante quanto tempo? Até que idade? Desde pequeno. É aquele sonho de moleque, né? Molequinho querendo jogar uma bola. Só que, assim, tudo que eu fiz e o que eu faço, eu tento fazer bem feito, entendeu? Então, no futebol, eu já me destacava por ser canhoto. E aí, pô, canhoto, beleza. Mas era ambidestro também, já batia com as duas. Porém, eu ia chegando nas peneiras, atacante, pum, levantava um monte. Aí, as outras posições já não levantavam tanto. Então, eu falei, pô, vou tentar em outra posição. Aí, fui jogando ali de volante, lateral esquerda, foi tudo começando a dar certo. Foi na onde eu comecei chamado por alguns clubes, comecei a disputar alguns campeonatos. E chegou na barra dos meus 17, 18 anos. Eu olhei e falei, pô, cara, se eu chegar numa empresa, eu vou falar o que pra empresa? Que eu já joguei em tal time, em tal time, eu acho que isso não vai contar nada no meu currículo pra uma empresa, entendeu? E no futebol, aconteceu muitas coisas assim que acabou me magoando um pouco. Eu virei pro meu pai e falei, pô, pai, não quero mais, vou estudar. Ele me apoiou e foi na onde eu prestei concurso pra uma faculdade federal. Porém, essa faculdade, meu pai era desempregado e minha mãe vendedora. Vendedor, se você vende muito, você ganha muito. Se você não vende nada, você não ganha nada. Então, nunca ter uma renda estável que a minha mãe. Então, foi uma coisa que, mesmo eu ganhando 50% de bolsa numa faculdade federal, eu não tive suporte pra sustentar essa faculdade. Foi na onde o tempo que era pra mim fazer na faculdade, eu passei jogando Free Fire, entendeu? Outra pergunta. Quem você quer agora? Meu, tem quem? É só do Corinthians? Como que é? Do Corinthians? Pode ser o Pires. A dele é boa. Minha pergunta pro Nogro é como ele se sente tendo um pai tão maravilhoso igual o dele, sempre apoiando ele aí pra tudo. Essa pergunta do Pires chega a doer na alma, sabe por quê? Porque o Pires, ele é uma pessoa que, infelizmente, ele perdeu o pai, a mãe e a avó dele no acidente de carro, entendeu? Então, tem dias que você vai conversar com ele e ele tá se derramando em lágrimas assim, sabe? Então, essa pergunta dele é uma pergunta ótima, até porque quando meu pai vai na GH, que meu pai é aquela coisa, meu pai sai nos vídeos do time, do Corinthians, interage com todo mundo. Então, uma coisa que eu olho assim, às vezes o Pires tá numa resenha com meu pai, dá pra ver que ele sente aquela proximidade assim, ele gosta, é uma coisa que toca bastante ele. Então, eu creio que essa relação com meu pai assim, eu viro pra ele e eu falo, pô pai, queria ser pai cedo, mano, queria ter uma relação dessa, entendeu? Porque assim, o meu pai, infelizmente, quando ele me teve com os 15 anos, ele não teve um suporte, não teve pra me dar, entendeu? Uma estrutura. E assim, o que acontece é que ele teve que largar meio de lá dos estudos pra começar a trabalhar, pra conseguir me dar as coisas. Já eu, hoje em dia, tenho meus de 8 anos, tenho minha casa própria, entendeu? Não tenho dívida nenhuma. Então, pô, eu queria, sabe? Mas é uma coisa assim que eu sei que eu tenho muitas coisas ainda a conquistar, almejar assim, então vamos com calma, né? Vai com calma, tá muito novo. Salve, meu irmãozinho no Bruzeira Perrão, tô aqui pra fazer uma perguntinha basiquinha pra você. É o seguinte, quero saber como você chegou à conclusão que queria ser um jogador profissional de Free Fire. Responde pra mim aí, doirão. Eu acho que essa conclusão não fui eu que tomei, foi o meu público. Pra você dar certo, como streamer, fazendo live, essas paradas. Ou você é engraçado e não joga tão bem, ou você joga muito e não consegue interagir muito com a rapaziada. Além de eu falar muito, ser um pouco engraçado, eu me acho engraçado, né? Eu também jogava super bem, então o pessoal sempre falou, pô, joga um campeonato em live, isso, aquilo, outro. E foi onde eu comecei a jogar campeonatos amadores, comecei a me destacar e eu acabei virando esse jogador profissional hoje. Como que foi o convite do Corinthians? Ah, o convite do Corinthians é aquela famosa proposta irrecusável, sabe? Eu não fui pro Corinthians por dinheiro, nem por nada, eu fui por amor mesmo. Sempre fui, desde pivete assim, corinthiano roxo. E pô, meu pai me colocava aqui na carcunda dele, ia pros jogos, pro estádio, ficava pulando pro lado pro outro. Sempre fui apaixonado pelo time e, meu, chega a ser engraçado, porque quando eu desisti do futebol, querendo ou não, a gente sofre aquela pressão, entendeu? E aí, o que você vai fazer da vida? Vai ficar nesse joguinho aí? Porque pra muitos são só um joguinho, entendeu? E, você vê, eu nunca reclamei. Tudo que aconteceu na minha vida, eu sempre levantei as mãos e agradeci, sabe? Independente se seja bom ou se seja ruim, eu sempre agradeci. E o que acontece é que eu tenho uma coisa na minha cabeça, que se uma porta vai fechar, outras melhores vão se abrir. E, pô, você imagina, eu jogava futebol e tal, não deu certo e hoje em dia eu jogo pro time do meu coração, entendeu? O investimento deles foi assim, retorno muito rápido. Não, deu um retorno assim, sabe? Imediato. Foi um retorno que foi tanto financeiramente quanto a mídia também. Então, pô, quem é Corinthians Free Fire, entendeu? Ninguém sabia e a gente mostrou pra todo mundo que o Free Fire é enorme, entendeu? Como é que foi a sensação de pegar a tua camisa, teu uniforme ali com teu nome e o escudo do Corinthians? Eu já tinha camisetas do Corinthians, muitas. E assim, eu sempre ia no shopping comprar a camiseta do Corinthians. Pô, pai, estampa meu nome atrás da camiseta, né, mano? Quando eu peguei aquela camiseta, não só uma, né? Começou a chegar a toalha do Corinthians e roupa de cama do Corinthians. Eu falei, eita, agora que eu estourei mesmo. E eu falei, meu, isso daqui é um sonho. E aí a gente recebeu o convite pra ir assistir um jogo, né? Era Corinthians e Havaí. O Corinthians estava numa má fase, assim, já estava perdendo alguns jogos. E a gente já chegou, já dando sorte. Já foi uns 3x0, se eu não me engano. Eu cheguei a ter a oportunidade de estar ali no vestiário, sabe? Eu fiz questão de ficar sem camiseta. Tirar a minha camiseta e estender assim. Fiquei olhando, tirei uma foto e algo, assim, surreal, sabe? A minha pergunta é qual a situação dessa inspiração para muita gente? Fala aí. É uma coisa que não dá nem pra acreditar, sabe? Esse dia eu estava andando no shopping tranquilo, do nada, o menino parou e eu não acredito. E gritando no shopping, assim, eu, meu, como é que você está gritando? E começou a chorar, assim, eu já dei um abraço, já grava aqueles stories pra postar também. O carinho que as pessoas têm por mim, principalmente a molecada, acaba sendo uma coisa muito gratificante porque quando a gente é pequeno, a gente sempre se espelha em alguém. Ou é num super-herói, ou é, não sei, um ator de novela, de desenho, alguma coisa do tipo. Se você virar para algumas das crianças hoje que jogam Free Fire, você pergunta o que você quer da vida? Muitos podem responder, ah, eu quero ser jogador de futebol, quero ser um médico. Mas tem muitos também que, por conta de saber a nossa história de vida, querem ser jogadores profissionais de Free Fire, entendeu? E, assim, eu creio que o mais importante de tudo é passar a mensagem para eles, entendeu? Como é que o Bruno é diferente do Nobru? São pessoas diferentes, assim? É uma coisa engraçada, o pessoal chega e fala, como você chegou nesse nome Nobru? E o meu nick no jogo era Mano Jeffão, entendeu? É uma coisa que ninguém entendia, pô, qual é seu nome? Bruno? Ah, isso é o apelido Nobru. Ah, mas por que Mano Jeffão? Ninguém... Mas foi uma coisa muito engraçada, foi um nome marcante, que fez história. Eu virei assim no jogo, eu olhei, pô, tinha Bruno para tudo que é lado no jogo. Eu fui criar meu canal no YouTube, escrevi lá Bruno, vou escrever o quê? Vlogs, gameplay, não sei. Meu, já tinha tudo que é Bruno também no YouTube. Então, eu só fiz essa coisa de inverter, deu super certo. Eu creio que não tem essa de diferenciar, até porque... Você não é um personagem nas lágrimas? Não, não sou um personagem, sabe? Eu sou a mesma pessoa. O pessoal vem trocar ideia comigo, eu continuo naquela resenha. Porque assim, independente da fama, de tudo que a gente conquistar, do dinheiro, não vai ser uma coisa que vai mudar a minha pessoa, sabe? E aí Nobru, essa foto aqui mostra, mano, da onde a gente veio, da onde começamos. E tudo que a gente faz e continua fazendo para tentar cada vez atingir lugares mais altos. Eu queria que você me dissesse o que você sente vendo uma imagem dessa, do início da carreira e de como está sendo a carreira hoje. É nóis, hein? Eita, que fotão, hein? Se bem que o Serol é aquela coisa, né? Tem que pedir para ele dar uma baixadinha para tirar uma foto, mas... É, o Serol é uma pessoa que foi muito importante na minha vida e ainda continua sendo. E assim, eu chamo o Serol de pai, para você ter noção. Eu chamo ele de pai porque foi uma pessoa que me acolheu, entendeu? Eu nunca gostei de ver lives, live stream, com muitas pessoas. Por exemplo, se eu achasse um Nobru no YouTube, eu não gostaria de me assistir, por conta de ter muitas pessoas. Eu sempre gostei de assistir live com 5, 10 pessoas, porque você digita uma mensagem e o streamer consegue te responder, entendeu? Então, eu sempre gostei de interagir assim e tal. Só que assim, o Serol foi uma pessoa que eu conheci. Ele estava começando também a fazer live. Ele tinha umas 5, 10 pessoas e ele tinha um quadro chamado no canal dele do Inscrito Mito. Então, era uma coisa que ele tinha um squad. Um squad é formado por 4 pessoas, mas no squad dele só tinham 3. Então, sempre ele estava colocando alguém da live para jogar, sabe? E aí, chegou no dia que eu tive uma oportunidade e morreu todo mundo, só sobrou eu. E ficou eu contra um squad, 4 pessoas. E graças a Deus, eu consegui me destacar matando aquelas 4 pessoas sozinho. E foi na onde que o Serol virou para mim e falou, pô, você tem que estar no meu time, você tem que jogar comigo todo dia. Só que assim, o Free Fire naquela época era só um passatempo para mim, entendeu? Então, eu, meu, a live do Serol era uma coisa que era de manhã, 8 horas da manhã. Eu chegava lá 10, 11 horas da manhã, quase meio dia. E aí, Serol? E ele super bravo comigo, pô, me atrasava sempre. Não, você não vai mais jogar comigo, começava aquela discussão. Mas assim, graças a Deus a gente se acertou. E sim, o Serol foi um pai para mim, porque ele sempre esteve ali para me ensinar. Ele foi uma inspiração e é uma inspiração para mim. E, meu, ele foi um irmão quando foi para brigar comigo, puxar minha orelha. Ele foi uma mãe para ter aquele coração de mãe que cabe em todo mundo, né? Para me acolher. Ele também foi um pai para estar ali do meu lado, sempre me apoiando nas minhas coisas. Então, o Serol, hoje em dia, se você me perguntar o que ele é para mim, ele é tudo. A impressão que eu tenho é que, apesar da rivalidade que vocês têm no jogo, tipo o Laude, a Red e vários outros times, vocês são bem unidos, né? Por exemplo, eu vi lá após Mundial. A galera estava toda misturada. Não, foi uma coisa que no Mundial não é uma coisa mais que envolve só o seu time. Querendo ou não, é o nosso país. Então, por exemplo, quando o meu time morria, morria todo mundo, dava aquele desânimo, porque tem uma luz assim na nossa cabine que quando morria, bum, apagava a luz assim, sabe? Então, era uma coisa assim muito triste, mas cada kill que eu via da Laude, cada pessoa que a Laude matava, eu vibrava, meu. Porque, meu, é o Brasil, entendeu? Então, assim, eu creio que sim, a gente tem uma grande amizade. Por exemplo, o Corinthians foi campeão e nem por isso a gente deixou de curtir lá com o pessoal da Laude. A gente saiu, curtiu. Então, é uma coisa que envolve todo mundo, sabe? Qual organização você gostaria de ver entrando no Free Fire? Eu gostaria de ver mais os times de futebol, assim, entendeu? Porque o que acontece é que, assim como não é só o jogo, também não é só o futebol, entendeu? Então, o Corinthians entrou no Free Fire para mostrar isso. A gente foi campeão de tudo, saiu de tudo que a notícia viralizou. Já tem alguns passarinhos aí cantando que vai entrar outros times, então é uma coisa que me deixa muito feliz. E eu creio que assim vai aumentar o competitivo, entendeu? Eu sou apaixonado pelo competitivo, então, quanto mais times assim, quanto mais competitividade, para mim está ótimo, sabe? Como é que você se descreve em uma palavra? De organizado ou bagunceiro? Eu me descrevo como diferenciado. Eu acho que essa seria a palavra correta. E como é que você acha que os caras do seu time te vê? Ah, é uma coisa assim que eles gostam bastante, sabe? Porque, por conta de eu não morar na GH, diversas vezes... Você é o único, né? Eu sou o único até porque eu já morava em São Paulo, entendeu? Então, os meninos ou não vieram de outro estado. Então, não tem muito essa de escolher, sabe? Pô, a GH é bancada pelo Corinthians, tudo certinho, tudo pago. Então, por isso que eles moram lá, sabe? E é muito bom ter uma resenha, ter uma conexão assim muito boa. Porém, eu ainda não consegui ter essa adaptação de ficar longe da família, sabe? Eu moro ali sozinho, mas... Beleza, se eu atravessar a rua, eu tô na casa do meu pai. Se eu pegar um ônibus, eu já tô na minha mãe. Então, sempre quando tem gravação, eu vou lá pra GH e os meninos assim me amam, sabe? Assim como eu amo eles também. E é muita resenha quando a gente tá junto. Aí tem que aturar. Vamos descrever cada um do seu time em uma palavra. Em uma palavra, é o Pires, humildade. O fixa, é aquela coisa mais durão assim, sabe? Então, é o capitão, literalmente capitão. Eu creio que o japa, a palavra que tem pra descrever o japa é o mascote. Porque o japa é uma coisa que, ao mesmo tempo que ele joga, ele também sabe ser engraçado. E aí começa a rolar diversas coisas. O level, irmandade. O coach, né? Hum, esse aí é... É aquele que acaba pegando o nosso pé quando sempre tem que estar ali puxando a orelha. Pô, vai treinar que não sei o quê. E aí chega a ser engraçado até porque, mesmo com as horas de treino que a gente tem, acaba os treinos e a gente sempre continua jogando em altas madrugadas. Mas se for pra falar do coach, professor. Ele é um professor pra gente, sempre ensinando ele, sabe? Quantas horas de treino vocês tem por dia? Exatamente, não tem. Mas assim, é uma coisa cronogramada. Por exemplo, os treinos vão começar às duas. Tem treino cinco, tem treino às oito e às dez. Ó, às dez vocês já podem dormir. Mas não. A gente quer ficar jogando até meia-noite, duas horas e aí vai indo, entendeu? É uma coisa que o jogo mudou nossa vida. Então, não é uma coisa que o pessoal chega e... Pô, você não enjoa? Não, não enjoa. Free Fire é a minha vida, sabe? Se você tivesse um superpoder, qual que seria? Meu, depois que eu comecei a ter uma boa renda financeiramente, como eu já disse, eu queria ajudar minha família, mas minha família já tô ajudando. E aí, o que que eu vou fazer? Agora eu quero ajudar outras pessoas. Eu sei que tem muitas famílias que não tem um teto pra morar, não tem aquela comida na mesa, sabe? Então, é uma coisa que eu vou fazer uma ação na minha comunidade também. Eu vou acabar distribuindo alguns presentes, vou ajudar a comunidade. Não só a minha, como também de outras pessoas. E é isso. Se eu tivesse um superpoder, é sempre ajudar as pessoas. Não tem 18 anos, não é possível. É muita maturidade, Nobru. Tô impressionada, viu? E, ó, responsável por isso. Sei que é sua mãe e seu pai também que tá aqui. Vem pra cá, Jefferson. Vem pra cá, Jefferson. Igualmente. Ó, tem que fazer a aparição aqui, porque... Super exemplo aí pra comunidade. Galera, tô aqui com a vida, que super gente boa. Com meu filhão aqui, ó, meu tesouro, né? E queria deixar essa mensagem pra vocês aqui, né? Que sempre mantenham os pés no chão. Sempre acreditem nos sonhos, né? E nunca percam a humildade, que essa é a essência pra ser um grande campeão. Obrigado aí por tudo. É isso, gente. Dá aquele like, se inscreva. Vamos flodar aí de comentário e transmitir e receber toda essa energia positiva que essa dupla passou aí pra gente. E espero que vocês tenham gostado. Beijo!